É, sinto que agora eu vou mesmo morrer, parece que foi ontem que eu conheci o Naruto, e agora, no meu último suspiro, a minha vida inteira passa como um flecho na minha mente. No início eu era um fracasso, não tive destaque, não fui um prodígio, mesmo me esforçando e trabalhando duro, falhava e obter o sonhado prestígio. Pode achar que não, mas eu já senti o peso de ser um peso pros demais, não é fácil dar tudo de si pra no fim escutar, você não é capaz. Quem disse que é fácil, você pensa assim, então seu maior inimigo é você, acredita na voz que te nega em constância, aquilo que você sempre sonha a obter. Nasci destinado a ser inspiração e sabia que um dia isso ia mudar, ouvi das pessoas que eu seria um nada sem nem o valor do qual acrescentar. Falhei várias vezes, não tenho vergonha, nem sempre um discurso bonito resolve sempre acreditar, esperança nunca desistir, ficar fácil só na teoria. A vida é bem mais do que sonhos e contos, é bem mais complexo tudo que envolve, não tenho poder pra mudar meu destino, mas posso mudar o fim da profecia. Meu nome é Jiraya, que chamam de sábio dos sapos, também o lendário Sanin, vivi muito tempo na guerra, onde a fama de lenda por Hanson foi dada a mim. Do time composto por Orochimaru, pela Tsunada e líder Sarutobi, eu evoluí, alcancei o prestígio na folha, honrado o lendário Shinobi. Mesmo o renomado cargo de Hokage, não pude aceitar, foi minha decisão. Eu não protegi meu pupilo da morte, também o meu mestre em missão que falhei, a vila de Konoha merece outra alguém, não vai ser regida pelas minhas mãos, não. O quinto Hokage vai ser aquela que eu sempre admirei, sempre acreditei e vou prosseguir, que um dia esse mundo desfrute da paz. Criando uma página nova na história, apagando os horrores que a guerra nos traz, o destino é traçado, já sei que nascemos e assim me fala o grande sapo eremita. Você vai guiar dois alunos no mundo e um deles vai se desviar do caminho, sou encarregado de achar o escolhido ensiná-lo a trilhar no caminho do bem. Deixei minha vila buscando respostas e meu pensamento procuro sinal, em minha trajetória lutando na guerra encontrei quem um dia se chamara bem. Depois descobri que aquele não seria o herói que escrevi no meu conto final. Mas ele eu encontrei, e com ele treinei, conhecimentos passei, mas também muito aprendi, aos poucos me apeguei. Muitas vezes briguei, mas desde então cuidei, me chamava de Heroceni, mas eu parti. Sabia do risco daquela missão, porém mais importante do que minha vida era ter com sucesso alguma informação. Isso nada é você, não tem sorte apostando assim como não tive meu amor com você. Não chore por mim pra provar que te amo, essa última aposta te deixo vencer. Garoto, desculpe, mas não vou voltar ao final da minha história, sinto que chegou. Lutando até a morte, até se revelar meu aluno Nagato que me assassinou. Deixo essa mensagem como último ato, aprendi com você a nunca recuar. Não posso sorrir orgulhoso, já sei no final desse conto você vai brilhar. Agora eu posso partir, minha missão já cumprir. Estarei vivo pra sempre, dentro de suas memórias. Na escuridão dessas águas, o meu semblante sorriu. Eu sou giralho, seninho, esse é o pouco da minha história. Um ninja destemido, que não se dá por vencido. O legado passado, o futuro depende agora da nova geração. Mandando a fé nesse sonho, a paz nós criaremos. Enquanto houver vontade dentro de cada coração. Porque eu sei que se existe a paz eu posso alcançar. Esse é o valor verdadeiro que faz sentido lutar. Mesmo que o ódio se propague eu não posso aceitar. Estou perdendo os sentidos. Eu vou descansar. O que ocorre logo tem um senão é delicado. A água A água Obrigado.